Você tem duas alternativas, Beatriz. Ou você expulsa essa Angelina do colégio. Ou eu expulso você da minha vida. Pelo amor de Deus, Félix, não fala uma coisa dessas. Você nem sabe direito o que aconteceu. Você está nervoso. Eu não estou nervoso. Você não me conhece, nervoso. Mas quem é que estaria essa? E quem é você? Ah, claro, é o diretorzinho. Adriano, calma, Félix. O Félix está nervoso com a briga da Débora com a Angelina. E com a punição que a Débora recebeu. É só isso. Não mereceu a punição, a Débora não pode... Cega! Você vai ter um desplante. A cara te pode falar mal da minha filha na minha frente. Adriano, o Félix, ele está querendo que a Angelina seja expulsa do colégio. Expulsar? Angelina? Félix, você me desculpe, mas você deve estar louco. Como é que é? Cadê a Domingas, hein? Preciso falar uma coisa sobre o lição pro Grêmio. Cara, eu estou super ansioso. Sério? Sério. Eu vou realizar meu sonho, Filipe. Você tem noção? Valeu, hein? Você não vai comer direito, não? Hoje é carne de porco, eu não como. Você é alergia? Não, minha religião não permite. Acho que eu vou comer e depois eu procuro ela, né? Inglaterra, Gisele? É, pode ser França ou Rússia. Não, de jeito nenhum. Não quero saber de você morando longe de mim. Mãe, mas isso é importante pra minha carreira de bailarina. Imagina, imagina se eu consigo passar numa audição pra fazer parte do corpo de baile do Bolshoi. Por que você não faz teste pra passar pra uma companhia de dança nacional? Que no Brasil tem várias excelentes. Ah, esqueça esse assunto de ir embora, filha. Tá. E onde é que você vai? Eu vou almoçar com as meninas. Aceita a companhia? Oi, Tiago. Na verdade, não precisa, já tô quase acabando. Faz mal comer sozinha, sabia? Já tô acostumada. Se eu fosse seu marido, eu não te deixava comendo sozinha jamais. É que aparece algum professor de geografia interessado, né? Tiago, para com isso, por favor. Eu sou uma mulher casada. Mas o que eu tô fazendo? Só tô dizendo que você é linda e merece atenção. Olha lá, olha lá. Professor Tiago babando pela professoria emenda. Olha isso. Ai, gente, imagina. Ela é casada. Ué, só separar. Me chama de louco. Me chama de louco, Trelé! Seu professorzinho, me deu quem? Não admito que você faz... Quem é você pra admitir alguma coisa? Coloque-se no seu lugar. Eu sou o dono desse colégio, você é meu empregado e vai fazer o que eu estou mandando. Vai expulsar essa angelina dessa droga de colégio. Tá entendendo? Senão você será expulso. Calma, gente. Vamos nos acalmar. Nós estamos no estabelecimento de ensino. Félix, por favor. Olha, olha, antes de mais nada, Félix, eu não sou seu empregado. E você não é o único dono desse colégio. Ele também pertence ao Pascolete e à Diva. Você está me desafiando. Não. Não, eu estou te informando. Aliás, eu acho lamentável ver um homem como você nesse estado. A sua filha, a Débora, ela errou e pagou pelo erro. E a Angelina vai continuar nesse colégio, sim. Você querendo ou não? Que absurdo. Quem você pensa que é? Eu sou o diretor do Múltipla Escolha. E enquanto eu estiver no meu cargo, cabe a mim, juntamente com a Beatriz, tomar as decisões sobre a condução dos assuntos internos desse colégio. Eu não vou permitir, eu não vou permitir ser afrontado dentro do meu estabelecimento. Félix, vai pra casa, a gente conversa, você está nervoso, calma. Não me peça calma. Estou indo. Eu vou embora. Mas eu não vou esquecer dessa nossa conversa. Aliás, eu não vou esquecer de você. Diretorzinho. Droga. Oh, estresse da vida moderna, hein? Guilherme, desculpa. Olha, eu não sei nem o que dizer. Desculpa. Ei, ei. Você só precisa pedir desculpa de nada. Eu estou no meu café. Tá.